Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tipo de empregos para estrangeiros aqui na Áustria Então, vem comigo! Primeiramente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Se você é novo nesse canal, eu te convido com muito carinho, fica aqui com a gente, se inscreva no canal Ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo E também, meus amores, deixem o seu like, deixem o seu gostei E nunca esqueçam de deixar o like para mim Com isso vocês me ajudam muito para que o YouTube distribua melhor os nossos vídeos Para que mais pessoas sejam alcançadas No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre trabalho Trabalho para estrangeiros na Áustria Na semana passada eu recebi uma mensagem de uma seguimora Que sempre está aqui interagindo nos meus vídeos Sempre assisto nos meus vídeos Muito querida A Andrea Vargas Beijo, Andrea E ela me escreveu assim Fab, a pessoa que sai do Brasil, por exemplo, e vai morar aí Para trabalhar com faxina ou outro tipo de trabalho parecido Não consegue emprego fácil? Ela me perguntou Que tipo de emprego consegue um estrangeiro aí na Áustria? Então assim, que tipo de emprego a gente consegue? Você sai do Brasil, tá? Estou indo embora do Brasil, vou morar para a Áustria O que eu vou trabalhar na Áustria, meu Deus? O que eu vou fazer lá? Tudo depende do quanto você domina a língua Tá, gente? Tudo depende da tua comunicação Porque você vai sair do Brasil, você vai morar num outro país Aqui não é português que fala Então você sai do Brasil e você vai morar para a Europa Por exemplo, você vai morar para a Itália, você vai ter que dominar o italiano Você vai para Portugal, já Portugal facilita um pouquinho por causa do português Mas a Áustria, a Alemanha, a Suíça e Liechtenstein é o alemão E aí o que que acontece? Você vem morar para a Áustria Se você fala bem o alemão, se você consegue se comunicar ao menos Ah, eu não falo assim, não falo bem Mas eu consigo me comunicar e as pessoas conseguem me entender Já te facilita bastante para você entrar aqui numa empresa para trabalhar na produção Por exemplo, na Hilton, que faz furadeiras Ou trabalhar em mercados, ou trabalhar em limpezas Como a Andréia escreveu aqui na Faxina Sim, quando, por exemplo, eu vim para cá, aonde que eu fui trabalhar? Mesmo falando o alemão, eu tive que trabalhar num restaurante Por quê? Porque, gente, o primeiro trabalho conta muito Então, assim, depois que você conseguiu o primeiro trabalho aqui O segundo, o terceiro é mais fácil Porque você já tem, né, um currículo Então, as pessoas querem saber Onde é que você trabalhou? O que você sabe fazer? O quanto você fala? Então, assim, meus amores Muitas pessoas que trabalham no Brasil Por exemplo, ah, eu trabalho, sou vendedora Será que eu consigo ser vendedora na Áustria? Não vou dizer que você não vai conseguir Porque isso não existe não conseguir Tudo a gente consegue Basta lutar Basta você ter foco Mas eu tenho que contar para vocês o que é real Você vai chegar aqui O primeiro trabalho Dificilmente você vai conseguir trabalhar já na sua área Que você trabalhava no Brasil Por quê? Porque você não tem experiência aqui Mesmo que você traga um currículo Ah, eu trabalhava no Brasil de atendente É válido na Áustria? Ele conta sim Porque você já tem uma experiência nessa área Mas dificilmente uma empresa aqui vai te colocar de vendedora Se você aqui na Áustria ainda não trabalhou em outro lugar Então, assim, quando você chega de lá para cá Você tem que pegar o que tem E o que tem para a gente quando a gente chega aqui? Limpeza, trabalhar em restaurantes, na cozinha Ajudar na cozinha, ser camareira Trabalhar em hotéis Essas coisas a gente consegue E, assim, ó Mesmo quase não falando nada em alemão Você consegue Porque nós brasileiros A gente sabe trabalhar Não é mesmo, gente? Nós sabemos colocar a mão na massa Então, assim, a gente não tem medo para pegar aí Ai, vai me colocar aí para trabalhar na cozinha? Simbora! Então, quando eu cheguei aqui A primeira porta que abriu para mim Quando eu cheguei aqui na Áustria Foi um restaurante Foi lavar pratos Eu não pensei duas vezes Eu pensei, ó Simbora! É a porta que se abriu Estou começando Eu quero Eu preciso Eu tenho um foco No Brasil, eu trabalhava de telefonista Aqui na Áustria Eu tive que ir lavar pratos O meu marido, por exemplo Quando eu levei para cá Ele também veio trabalhar Ele foi trabalhar num hotel Bem no alto da montanha Porque ele falava bem pouco alemão Então, ele tinha que ainda, né Pegar tudo aquele jeito Mas ele veio, claro Há muitos anos atrás Então, também era um pouco diferente Então, ele foi lá no alto de uma montanha Trabalhar num hotel E ele lavava pratos Ajudava na cozinha Então, assim É assim, gente Essa é a realidade No Brasil, por exemplo As pessoas, às vezes Vão trabalhar numa clínica de dentista Um exemplo que eu vou dar aqui Ah, é meu primeiro trabalho A pessoa me conhece Ela vai me dar uma oportunidade Para mim trabalhar Numa clínica de dentista E aqui na Áustria, pessoal O que que acontece? É dificilmente você conseguir Aquele lugar Por quê? Porque ele vai ser ocupado Por austríacas Por pessoas que nasceram aqui Por pessoas que já têm seus conhecidos Têm raízes Entende, gente? É igual nós no Brasil A gente mora lá Então você conhece um Conhece outro Às vezes as pessoas te dão Uma oportunidade Mesmo que você não tenha diploma Mas sabe que você é uma pessoa De qualidade É uma pessoa responsável Ele te conhece E te dá a oportunidade Você vai lá E faz muito bem Aquele trabalho E daí você já cria um currículo E o que que acontece aqui na Áustria Nós somos estrangeiros Então o que que a gente vai ter que trabalhar? Produção Quando você chega Ai, no Brasil cortava cabelo Fábio, eu gostaria tanto, tanto Trabalhar na Áustria Cortando cabelo Num salão de beleza Será que eu consigo? Claro que você vai conseguir Mas assim, gente Você vai chegar aqui Talvez esse não seja O seu primeiro trabalho Você vai ter que primeiro Pegar aquele jeito Todo do lugar A língua Se comunicar Porque se vem uma pessoa Naquele salão Você vai precisar falar com ela Então ali tá a chave Muitas pessoas não conseguem Um trabalho melhor Por causa da língua Então às vezes Quando a gente chega no lugar Eu também, gente Quando eu cheguei aqui Eu queria trabalhar em outras coisas Eu falei já pra vocês Em outro vídeo Era sábado, domingo Eu estava lá lavando prato Eu olhava pra fora Eu pensava assim Gente, eu não nasci pra aquilo ali Eu não quero ficar aqui lavando prato Eu quero tá lá Naquela montanha Passeando Eu quero trabalhar de segunda a sexta Mas quando eu cheguei Não tinha dessas Eu tive que fazer isso Eu trabalhava de terça a domingo, gente Então assim Eu folgava só na segunda E o resto do dia, ó Sábado, domingo, direto Trabalhando, trabalhando, trabalhando Pra quê? Pra eu criar um currículo Pra eu criar um vínculo Pra eu juntar um dinheirinho Pra eu me estabilizar no país E depois as coisas foram melhorando Depois o meu segundo trabalho Aqui na Alça Eu já fui trabalhar numa empresa Onde a gente fazia Farpaco Onde a gente fazia Por exemplo Despachava mercadoria A gente tinha que Empacotar a mercadoria Controlar a mercadoria Fechar e despachar Já foi um trabalho Muito melhor Aí depois daquilo Eu fui trabalhar numa empresa De repula Que tem aqui perto de casa Não foi fácil Na produção Não é fácil A carga horária Aquela é pesada Mas é o que temos Gente É assim Fácil? Não é No Brasil também não é fácil Né, gente? Mas se você tem um foco Se você tem um sonho Se você tem um objetivo Você tem que lutar Você tem que ir atrás Você tem que colocar a cara a tapa Então assim Ah, eu vou ir pra Áustria Não quero trabalhar na faxina Então É um pouco complicado Se você fala Vai te ajudar bastante Pra você conseguir Abrir mais portas Mais Fábio Mas será que eu consigo Trabalhar na Áustria? Eu recebo muito essa mensagem Fábio Será que eu consigo Trabalhar na Áustria? É claro que você consegue E se eu não falar nada Em alemão Será que eu vou conseguir? Também consegue sim Mas é mais sofrido Tá, gente? É mais sofrido É a realidade Por quê? Porque você vai depender De uma outra pessoa Pra te ajudar Ah, eu vou ir trabalhar Numa empresa Onde tem brasileiros Vai me ajudar? Claro que vai Essas pessoas que trabalham lá Elas vão te instruir Elas vão falar por você Você vai contar pra elas Ah, deu um problema aqui Né, no meu trabalho Eu vou precisar chamar alguém Pra traduzir Pra me explicar Pra, né Pro chefe Ou Pra pessoa responsável Do cargo ali Mas o que que acontece? Você sempre vai depender Da boa vontade das pessoas Então Isso fecha portas também Porque depende do lugar Você vai estar lá Não tem ninguém pra te ajudar Aí você vai trabalhar Numa empresa Onde você sempre vai depender Da boa vontade Do outro E às vezes você não tem Muita afinidade Com aquele brasileiro Que trabalha lá Né, gente? É real Porque não é com todo mundo Que a gente se aquadra Então assim Se você não fala a língua Dificulta bastante Vai conseguir trabalhar? Vai Vai sim A gente consegue trabalhar Por quê? Porque a gente trabalha mesmo A gente não tem preguiça Pra trabalhar Então eles querem ver Se a gente sabe trabalhar E a gente trabalha A gente só precisa De uma oportunidade Então quando você chega Aqui na Alce Às vezes a oportunidade Que você tem Vai ser na limpeza Vai ser lavando Um prato Num restaurante Vai ser trabalhar De camareira Vai ser fazendo limpeza Num kindergarten Ou às vezes direto Numa produção De uma firma Fábis Não é isso que eu quero Mas assim Pega o que tem Pega o que tem Porque é isso Que nós temos de chegada Depois as coisas Vão melhorar Mas de início Você vai ter que trabalhar nisso Por exemplo Eu conheço uma mulher Ela é da Polônia Ela não fala quase nada Em alemão Mas ela é tão bacana Essa mulher Ela tem duas meninas As meninas já falam Super bem o alemão Mas ela não fala quase nada Nada, nada, nada E aí ela chegou aqui Logo ela não conseguia Arumar trabalho Aí ela fez um cursinho Em alemão Aí ela conseguia Assim um pouquinho Um pouquinho Se explicar Mas uma pizzaria Deu a oportunidade Para ela Para ela ir lá Ajudar na cozinha Lavar louça E também Ela começou a fazer A limpeza naquele lugar Ela se explicou Ela levou uma das meninas Juntas Se explicou E o que aconteceu Ela foi lá E realmente Trabalhou Mostrou para eles Não, eu não sei falar Mas eu sei trabalhar Eu sei trabalhar Eu sei o que eu quero Tenho foco Eu quero ganhar meu dinheiro E aí A porta se abre Agora Se você chega aqui Ai, porque Não quer trabalhar Limpeza no Brasil Trabalhava de vendedora Sempre estava com as unhas lindas Na Áustria Será que vai ter tudo isso? Gente Essa é a realidade da Áustria Então assim Muitas pessoas acham assim Que aqui É tudo assim Muito fácil Ai As vezes O trabalho O emprego Que você tem no Brasil É muito melhor Do que esse Que você vai ter aqui na Áustria É muito melhor Por exemplo Eu trabalhava de telefonista Nossa Eu trabalhava seis horinhas Muito gostoso O meu trabalho Era muito bom Eu tenho isso aqui na Áustria? Não tenho Eu vou ter a chance Se eu quero Eu vou ter Mas eu vou ter que batalhar muito Vou ter que fazer curso Vou ter que fazer Ausbildung Porque aqui o diploma conta muito A fala A escrita A gramática E aí pra mim já pesa Eu falo alemão Eu entendo as pessoas Eu me comunico super bem Eu tenho vínculo de amizades aqui Mas assim A gramática A escrita Ler certinho É muito complicado Gente E não é só isso Tem o dialeto também Sabe? Cada região fala De uma maneira Um pouco diferente Aqui na Áustria Por exemplo No estado de Foralberg Onde eu moro É um dialeto Muito diferente Do que no estado do Tirol Então tem isso também Mas assim Não se assuste com isso Você é capaz Se você tem um foco Se você tem força de vontade Coloca Deus na frente E você consegue Não tem Não vou conseguir Eu sou capaz Eu quero E eu vou conseguir Mas tira da sua cabeça Uma coisa Ai aqui no Brasil Eu trabalho Né? Numa clínica Vou toda de branquinho De salto E ir lá na Áustria Não vai ser assim Não vai ser assim gente Não quer dizer Que daqui um ano Dois Você não possa viver assim Ter uma oportunidade dessa Mas você vai ter Que se esforçar muito Você tem que pedalar Pra isso Você tem que chegar aqui Você tem que ir atrás Você tem que estudar Você tem que fazer curso Você tem que se mexer Então assim Muitos brasileiros Vem pra cá E o que que acontece A gente trabalha Numa produção A gente trabalha Na limpeza E aí você começa As oportunidades Pra nós estrangeiros É limitada Por causa da língua Mas não é impossível A gente consegue Sobreviver Sim Você vai conseguir Sim Mas tenha em mente Isso A realidade A realidade é essa Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz Eu vou conseguir Eu sou capaz Às vezes a dificuldade vem Eu olhava assim Para as montanhas Eu pensei assim Não Eu tenho promessa Eu sou filha de Deus É o meu sonho de estar na Europa Eu vou batalhar E aquilo me dava força E assim Eu fui criando experiências No lugar onde eu estava Então eu trabalhei lá Lavando pratos Mais de meio ano Aí de lá eu saí Fui trabalhar numa outra empresa Como eu falei pra vocês Niferp Hacom E depois de lá Eu já fui trabalhar em outro lugar Vim pra cá Trabalhava perto da Arau Ali eu trabalhava numa empresa De rede boa Assim A carga horária aqui Era bem puxada Era bem puxada mesmo Tinha assim Uma semana de manhã Uma semana tarde Às vezes uma semana à noite Então assim Não foi fácil Então deixar o país Brasil Ou seja Onde você estiver Não é fácil Nunca será fácil A vida de estrangeiro Não é fácil Nenhum lugar A vida no Brasil Também não é fácil Para os austríacos Que moram aqui Que nasceram aqui Também não é fácil Cada um tem as suas dificuldades Claro que pesa muito Quando a gente deixa o país Por quê? Porque você vai morar Num outro país Você vai ter que se adaptar A uma outra realidade Um outro costume Um outro jeito Tudo é diferente Gente Tudo, tudo, tudo Aqui é diferente Do Brasil A fala A televisão Que você ouve Falar com o vizinho As pessoas O temperamento Os costumes Os hábitos Tudo é diferente E a oportunidade de trabalho Também Por quê? Porque você é um estrangeiro Você tem que se adaptar Você tem que recomeçar Você tem que construir Né gente? Você tem que construir Um currículo Naquele país Que você emigrou Então assim Não é fácil Mas nós somos fortes Nós sabemos o que queremos A gente não tem preguiça Para trabalhar A gente consegue Muitos homens Deixam o Brasil Vem trabalhar aqui Na Áustria Eles trabalham em construções Outras pessoas Outras pessoas trabalham Em empresas Na produção Motorista de caminhão Vem para cá E traduz A carteira E faz mais umas aulas Aqui Consegue a sua carteira De motorista Então assim Oportunidade Tem sim É claro Como eu já ressaltei Aqui Às vezes não é na área Que você deseja Você vai ter que pegar De início Limpeza Hotel Camareira Produção Essa é a realidade Da Áustria Na sua grande maioria Da Europa inteira Por isso Eu sempre falo Meus amores Compre um dicionário Aprendam a falar O básico Ao menos o básico Vocês precisam Saber falar o básico Para vocês chegarem aqui E não sofrer tanto Porque não é fácil Tá gente Eu já falei aqui Em outros vídeos O temperamento O jeito austríaco O jeito do europeu É muito diferente Do que nós brasileiros E muitos brasileiros Sofrem com isso Porque eles não são Tão simpáticos Tão dados Assim Como vocês pensam Às vezes Ai eu vou chegar lá E é tudo tão simples Tão fácil Não, não é Mas você consegue Você vai conseguir Coloca Deus na frente Tenha fé Você consegue Tá bom meus amores Seria isso No vídeo de hoje Então deixe o seu like Deixe o seu gostei E também me escreve Aqui nos comentários Meus amores Se você gostou desse vídeo Se você tiver alguma dúvida Fale falar sobre tal coisa Me escreva aqui Tá meus amores Me escrevam Que eu leio todos os comentários Eu respondo todo mundo por aqui E sempre procuro trazer informações Pra vocês Que tem interesse De conhecer esse lindo país Chamado Áustria E me sigam também Na plataforma do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia Muitas lindas paisagens Com vocês Um beijo Bem grande No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau